Hoje eu sei que tu és Senhor Tu és Cristo, o Libertador Hoje eu sei que tu és Senhor Tu és Cristo, o Autor do Amor Hoje eu sei que tu és Senhor Tu és Cristo, o Libertador Hoje eu sei que tu és Senhor Tu és Cristo, o Autor do Amor Inclina Senhor os teus ouvidos e ouve-me Antes de tudo peço perdão e rogo-te Salva o teu servo que em ti confia Tem misericórdia porque clamo todo dia Com alegria me achego a ti Venha ser o meu guia, isto pai eu peço a ti Este é o caminho pai que eu segui Me guia neste caminho por favor e és-me aqui Contra ti pai somente peguei Mas a minha aliança contigo eu renovei De ti salvador sempre Lembrarei, confiarei E pra sempre o teu nome adorarei Eu admito que és o autor do amor Então com muita cautela eu fizeste louvor Eu admito que és o autor do amor Então com muita cautela eu fizeste louvor Hoje eu sei que tu és Senhor Tu és Cristo, o Libertador Hoje eu sei que tu és Senhor Tu és Cristo, o autor do amor Tu és Deus de Abraão, Isaac e de Jacó Desde hoje eternamente darei ti Todo o meu louvor Eu sou um pecador, mas pecador arrependido Me resgataste Deus, já não sou filho perdido Hoje eu sei que tu és Redentor Hoje eu sei que tu és Salvador Em ti me alegrarei e saltarei de prazer Porque me livras do mal e me enches de poder Eu te louvarei, doi de todo o meu coração Não importa se tu se for for ou dentro da congregação Contarei tuas maravilhas, de noite ou de dia Me livra de armadilhas, de ti vem alegria Só de paz e harmonia e só a ti adorarei E louvores pra sempre darei Hoje eu sei que tu és Senhor Tu és Cristo, o autor do amor Hoje eu sei que tu és Senhor E tu és meu Senhor Tu és Cristo, o libertador Tu és Cristo, o autor do amor